Cuidados com os gatos bebês. É muito difícil não resistir aos encantos de um filhote de gato. Pequenos e fofos, esses bichanos viram a alegria de qualquer lugar e deixam o coração muito mais quentinho. A questão é que para ter um gato filhote, é importante saber tudo o que um gato precisa para ter uma boa qualidade de vida, especialmente nessa fase inicial, em que eles são ainda mais frágeis e necessitam de vários cuidados com a sua rotina. A adaptação do espaço, bem como a compra dos acessórios certos, faz toda a diferença nessas horas para quem deseja aprender como cuidar de um filhote de gato. Se você está pensando em aumentar a família e trazer um novo integrante felino para casa, não se preocupe, a gente te ajuda nessa missão. Descubra tudo sobre gatos filhotes abaixo, desde os principais cuidados para gatos pequenos até como criar um gato filhote em segurança e com tudo o que ele precisa. Não se esqueça de deixar o gostei e de seguir esse perfil. Até quando o gato é filhote, qual a hora certa de separá-lo da mãe? Uma dúvida muito comum entre os pais de pet de primeira viagem é até quando um gato é filhote. Entender os sinais que indicam a transição para a fase adulta é realmente muito importante para acompanhar a idade dos felinos, e para facilitar isso, a gente responde. Os filhotinhos de gato deixam de ser filhotes ao completarem um ano de vida. Depois disso, ele já é considerado adulto e, portanto, não requer mais tantos cuidados. Filhote, o gato ainda é muito vulnerável e precisa de atenção para não se machucar no dia a dia. Mas quando atinge a fase adulta, seu organismo fica mais fortalecido e ele já tem toda a perspicácia para não se meter em perigo. Além disso, quando se trata de um gato novinho, o tutor deve saber qual é o momento certo de separá-lo da mãe. O recomendado é que isso aconteça após o bichano completar dois meses de vida. Até então, o filhote de gato é muito dependente da mãe, principalmente por conta da amamentação. Com o desmame, que deve acontecer naturalmente por volta dos 45 dias de vida, fica mais fácil separá-los. Além disso, a socialização com os irmãos é outro ponto importante para os filhotes de gato. Dois meses muitas vezes é suficiente para isso acontecer sem causar uma grande dependência dos irmãos. Como identificar se gato é macho ou fêmea? Todo mundo sabe que quando se trata de gatos bebês, cuidados são importantes. Mas será que você sabe como identificar o sexo do gato filhote? Se você se apaixonou por um bichano, mas ainda não sabe se é macho ou fêmea, é muito fácil identificar isso. O filhote de gato macho possui anos, pênis e, entre eles, a bolsa escrotal, que é onde se encontra o testículo. Mas como normalmente é uma região coberta por pelos, é necessário apalpar para sentir. Além disso, os machos possuem uma distância maior entre o ânus e o órgão genital, enquanto nas fêmeas essa distância é bem pequenininha. O formato dos órgãos genitais também é outra diferença. Enquanto o gato filhote macho tem um pênis arredondado, as gatinhas possuem a vagina em formato alongado. Gato filhote, cuidados com a segurança em apartamentos e casas é fundamental. Um dos principais cuidados com o gato filhote é se certificar de que ele vive em um ambiente seguro e que não ofereça risco para ele. Por isso, a primeira coisa que qualquer dono de gato, filhote ou não, precisa fazer antes de levá-lo para casa é colocar tela de proteção em todas as janelas e basculantes. Todas mesmo, da sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varandas. Como a maioria já sabe, os felinos gostam de subir em todos os móveis e nos parapeitos das janelas para descansar. E por isso uma forma de cuidar de gato filhote é telando esses espaços. Isso evita que o gatinho fuja e se perca ou até mesmo sofre uma queda. Por exemplo, além das telas, também existem outras formas de como cuidar de gato bebê que são indispensáveis para o conforto do pet. Os filhotes de gato gostam de procurar cantinhos para se esconder, e uma boa estratégia é disponibilizar esses esconderijos para ele, como uma tenda para gatos. Assim você garante que ele não vai entrar em nenhum lugar que possa machucá-lo, e não precisará se preocupar quando ele sumir, porque você vai saber justamente onde ele está. Outro ponto importante é que o gato bebê é muito curioso, muito mesmo. Afinal, é o momento em que ele está conhecendo o mundo. Então o ideal é retirar do ambiente qualquer objeto que represente algum perigo para ele, como objetos perfurantes, tesouras e facas, ou que possam quebrar facilmente, como vidro. Castração de gato filhote. A partir de quantos meses é indicada? Filhotes de gatos, fofos que só, já estão preparados para cruzar no final do primeiro ano de vida. Isso quer dizer que, ainda que sejam novinhos, uma gata costuma ter o primeiro cio entre 8 e 10 meses de idade, que é quando atingem a maturidade sexual. No entanto, para evitar crias indesejadas ou até mesmo problemas de saúde, como o câncer de mama, o ideal é optar pela castração de gato o quanto antes. Ou seja, esse acaba sendo um dos cuidados com filhotes de gato mais importantes, já que preza pelo bem-estar e saúde do bichano a longo prazo. A idade indicada para castração é entre 6 e 8 meses de vida, pouco antes do primeiro cio. Coisas para gatos filhotes. Veja quais são os acessórios essenciais para a chegada do felino. Não tem jeito. Se você quer saber como criar gato filhote da melhor forma possível, precisará comprar alguns acessórios que são indispensáveis para o bem-estar felino. Desde caixa de areia para gatos, até uma caminha, bebedouro e comedouro. Tudo isso deve ser pensado para receber um novo integrante da família. Como cuidar de gato filhote? A alimentação do pet precisa de atenção especial. A alimentação adequada é super importante para a saúde e desenvolvimento dos gatinhos filhotes. O que poucas pessoas sabem é que esse é um processo que passa por diferentes etapas antes de chegar no alimento sólido, que é a ração. Um gato de 2 meses, por exemplo, precisa de uma alimentação diferente de um gato recém-nascido ou mais velho. Gato filhote. Como cuidar? Vermífugo é indispensável nessa fase. Um dos cuidados para gatos mais importantes é a vermifugação. Essa é a maneira mais comum e segura de evitar um gato com verme, principalmente quando ele ainda é filhote. No geral, os animais são doados pelo menos com a primeira dose de vermífugo para gatos, que já pode ser aplicada após 30 dias de vida, mas é importante se certificar disso antes de ter um bichano. As vacinas para gatos filhotes são indicadas a partir de 2 meses. Outro ponto importante na hora de como cuidar de filhote de gato é prestar atenção ao calendário vacinal. A partir dos 60 dias, os anticorpos transmitidos das mães para os filhotes de gatos começam a diminuir e eles precisam tomar a primeira dose da vacina para gatos, que pode ser a V4, quádrupla, ou V5, quíntupla. A V4 inclui proteção contra rinotraqueite, calicivirose, clamidiose e paleocopenia, e a quíntupla é mais completa com a proteção contra todas essas e mais a leucemia felina FLV. Já no caso da vacina contra raiva, a primeira dose é dada a partir do quarto mês de vida. 5 Curiosidades sobre filhotes de gato 1. O filhote de gato demora cerca de 10 a 15 dias para conseguir abrir os olhos após seu nascimento. 2. Os primeiros passos costumam acontecer por volta dos 20 dias de vida dos gatos filhotes. 3. Os gatos filhotes dormem mais do que os adultos. Entre cochilos, eles podem dormir até 20 horas por dia nos primeiros meses. 4. A fêmea pode dar à luz, em média, a 9 filhotes de cada vez. Ou seja, o filhote de gato normalmente tem muitos irmãozinhos. 5. O miado de gato filhote costuma ser bem suave e pode acontecer por vários motivos, desde frio e fome, até indicativo de que o pet não se sente bem. A melhor maneira de como cuidar de um gato filhote nessas circunstâncias é levá-lo ao veterinário se os miados não cessarem.